E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Pensei clichê, pensou nos desenhos pra poder puxar e a bola te pune, fala do Adel El, eu não sou Lu nem Tunis, enquanto você é baby pique isso, parceiro você sabe eu tô convicto, mesmo que não for invicto, seu estado é crítico, seu papo é de prometa e não cumprido, o barão virou político. Tô sozinho, tô nessa batalha aí de tiro do caminho, ele falou piu piu, falou de cachorrinho, eu vou te dar uma coça, o que que é magrinho? Essa aqui é a mesma luta, e hoje você perde, pra mim você é o recruta, falou sobre o personagem que perdeu na luta, em perna longa, a mentira tem perna curta. Eu tô nessa batida derramando o meu suor, é o Whindersson Nunes contra o Popó, aquela luta teve oito rounds, eu te venço em um só. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários, os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas, e quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sula HD. Então bora lá continuar com o vídeo. E eu não sei como se fala, mas agora eu acabo com o menino, eu lembrei, mas eu já puxei a palavra, porque se é menino, vai morrer, tá na mira. Você fala na mira do eufrazino, mas agora não tem como, porque eu penso com a minha mente, você com o intestino, você falou sobre gatilho, só que aqui não vai ter trocadilho, e também não tem rima feia. Você tem o gatilho mais rápido do oeste, e eu tenho a mente mais rápida da aldeia. E pra combinar com a mente mais rápida da aldeia, você tem o pacote completo, a mente mais rápida e a cara mais feia. Meu parceiro, agora eu venho com raciocínio, porque eu franzino, sendo eu frasino, eu te assassino. Tudo bem, a cara mais feia, pare pra refletir. Você lembra sobre aquela frase, antes feio, hoje é MC? Mas agora você entende bem, sabe por que você não vai além? Antes era feio, batinho magrão, hoje eu sou MC e eu bato também. Antes ele era feio, hoje é MC, depois de hoje você vai virar finado, meu parceiro, eu não te vejo aqui. Por que? Você tem que entender que eu faço o CDC do salto, vai pro lado do palco. O Adal é o demônio da Tasmânia, eu sou o demônio de São Paulo. Por isso eu falo, você veio à toa. Hoje o demônio de São Paulo perdeu pro tubarão, que é o demônio da garoa. Tempestade, tá ligado? Eu tenho habilidade. Hoje é dia que o demônio da garoa transforma a pancha em tempestade. Só se for uma tempestade dentro do copo d'água, porque falar que você é feio te deixa tão triste que você não responde, você guarda umas mágoas. Meu parceiro, você só rima, quer esterco, humildade eu trago do berço, o demônio da garoa vai morrer porque o tempo tá seco. Então para de citar nome de terceiro, mas quer citar passado? Eu falo o dia inteiro, falou que ia roubar a HB20 do mano e cê se fudeu. Ele apareceu na sua frente e você chorou e cremeu. Eu me marido no gol, nós virou parceiro e depois nós fez um som. Com 12 anos cê me espancava, eu te aplico. Com 12 anos cê já era talarico. Esse é o cara, essa rima é rica, xinga pra ganhar hype e depois vai e chupa pica. Você tá ligado, esse freestyle se aplica. Na moral, meu mano, eu sou sagaz. Tá puto porque eu canto e não quer ser mais o seu pai. Não quer ser meu pai, tá ligado, mano, que agora você cai. Não quer ser meu pai, paternidade não proceder, mas com essa barriga quem tá grávido é você. Não quer ser meu pai, não sou eu. O freestyle é bom, agora cê não respondeu. Tá ligado, essa que é a treta. Você nunca vai ter um filho porque cê só bate punheta. Tu só caminho, tá ligado, mano, que eu mando no sapatinho. Eu não sinto família, mas não sigo sozinho. E se eu tiver um filho, vai ser o seu sobrinho. Você tá travando. Na moral, agora, o verso que é belo. Me zoou de gordo, falou que eu sou Cris Gordão. O Cris Gordão tá batendo na senhorita morelo. Deu pra ver que cê não manda nada. Quando a suta é rima, vai vir a piada. Com seu bico, sobre uma laranja ou uma tangerina, é isso que eu faço. Faço mente, vai combinar com tu, pois depois da batalha ficou no bagaço. E não vai sobrar nada, até porque cê não tá no esforço. E vai parar no meu bolso, e da laranja vai sobrar o caroço. E é o direito da minha calibre, que é rima. E aqui cê tá na treta. O tiro não sai pela culatra, porque minha arma dispara com letra. E eu faço rima, construindo. Eu não paro, pra cê ver que eu vou pra cima. Facilmente eu desamparo. Então pode voltar, pra você entender. Vou parar porque eu tenho que parar. Mas é foda ter que parar, para escutar você. Então pode voltar. É o que ele diz para o outro MC. Semana passada Deus me falou isso. Por sorte, é por isso que hoje eu tô aqui. Que eu te bato, eu amarro o cadarço. Você não tem peito de aço. Fala que vai transformar o guri no bagaço. Eu já fui. Por isso que agora, meu mano, eu não vou te dar uma canja. Cê não entendeu o meu brinco. É pra MC que nem você que só paga de laranja. Por isso eu falo, meu mano, que a minha rima é verdadeira. Pra você entender que uma laranja podre estraga a fruteira inteira. E eu falo, meu mano, que eu mato cê na rima. Eu matei o japa, pois ele não sabe trocadilhos. E nem fala meu pé de laranja lima. Pé de laranja lima. É que isso é batalha, não preciso travar língua. Mas olha sua camisa, em cima do beat. Hoje eu trago o testante pra deixar três chigues tristes. Então se engaja com três pratos de trigo. Você fala muito assim, mas nada diz nada. Por isso que pra elas não ligo. Você não tá entendendo, por isso que o guri veio do gueto. É trocadilho que cê quer chutou a bunda. Com o peito do pé do Pedro, cara preto. Não, não. Aqui, você não deixava. Eu me engasguei com trigo. E você com as palavras. E cê não entendeu. Porque você é nóia. Foi correndo no joio que eu me tornei uma joia. Uou! Por isso agora vai com sua gangue. Você é uma joia. Então hoje eu te transformo num diamante de sangue. Dentro da lama. Se cê não entende. Por isso agora vai pra lavá-la. Eu sou a espada mais rara que faz o guerreiro entrar em Valhalla. Na verdade, não cê tá com medo. Cê não falou que era a espada X. Cê pegou a espada e cortou o seu próprio dedo. Por isso aqui você deu falha. Quero que eu sou o diamante do sangue. Eu dou meu sangue na batalha. Mas aí você fez feio. Eu cortei meu dedo do meio. E mandei pra você por correio. Se você não entendeu. É porque o guri é verdadeiro. Cê olha pra ele e se lembra que eu tô mandando você se fuder. E é o dia inteiro. Pode crer. Mais uma coisa agora. Eu vou te dizer. Não tem educação. Por sua rima vagabunda. Só faldo você na lírica. Mas só na segunda. O Japão tá perdendo na rinha. É na segunda. Hoje é segunda-feira. Sua rima é de segunda linha. Se você não tá entendendo. Eu mato antes, durante e após. Eu sou o vocalista. No máximo o Japão é minha segunda voz. Chamaram outro nome e o mano não foi colar. Agora tá suave e o Vasco vai te matar. Porque batalhando comigo é sempre o mesmo porre. Tem uns que morre e tem outros que foge. Você vai perder. Porque a diferença entre eu e você. É grito de torcida quando eu tô na função. Na rima dá mais grito do que gol no Itaquerão. Tem pessoas Itaquerão. Mas não vai arrumar nada que eu também sou timão. Tem uns que correm e outros que morrem. Tá pianinho. Diferente de você que vai morrer paradinho. Então é melhor você tomar cuidado. Porque eu faço verso que é improvisado. Uns cola na batalha e traz improvisada. E quem não arruma nada faz torcida organizada. Não é torcida. Meu mano sem maldade cê não sabe da minha vida. Cê é timão? Cê vai voltar pra sua casa. Pode ser timão e pumba. Cê trombou com Mufasa. Eu trombou com Mufasa. Eu piso igual barata. Minha arte é de viver. Então viva o Raku na Matata. Porque cê sabe que eu mando se fuder. Isso aqui é viver. Hoje eu vou matar você. Ele é Raku na Matata. Quando ele tá rimando. Só que contra mim meu truta. Sua batata tá assando. Minha ranca grito. Batata tá assando. E esse frango aqui tá frito. Agora eu vou se fuder. É o frango frito. Você com postura de KFC. E esse aqui é meu momento. Minha batata não assou. A sua já queimou faz tempo. A lenha não queimou. Meu truta sem maldade. Você não indagou. Não é KFC. Você é frango assado. Eu sou o UFC. Hoje cê sai finalizado. Finalizado. Até porque agora eu faço verso improvisado. Pode vir tentar contra mim no tatame. Cê some. Porque só vai tomar cotovelada de John Jones. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários. Top 5. Ou até um Top 15 MCs. Que você mais gosta de assistir aqui no canal. Rapaziada. Obrigado de coração a todos. Pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou. Rima. Sou o HDK. Tchau.